Na selva de pedra é assim, arrogância predomina aqui Poucos que vão gostar de mim, infelizmente a realidade Eu já vi vários menorzinhos, perdendo a infância pra pôr do crime É papo de evoluir, saia do biscuro, traga luz pra ti Eu já tive derrotas e Deus me conceitou a vitória Oportunidade, acordei mais um dia, reescrevi minha história Dias de glória, dias de glória Minha coroa se orgulhou, porque cantou a melhora Na selva de pedra é assim, arrogância predomina aqui Poucos que vão gostar de mim, infelizmente a realidade Eu já vi vários menorzinhos, perdendo a infância pra pôr do crime É papo de evoluir, saia do biscuro, traga luz pra ti Eu já tive derrotas e Deus me conceitou a vitória Oportunidade, acordei mais um dia, reescrevi minha história Dias de glória, dias de glória Minha coroa se orgulhou, porque cantou a melhora Alô, Gabriel Moreira Minha coroa se errei Minha coroa se errou Obrigado.